Música Tudo ok, produção? Vamos à luta? No segundo ringue, no nosso árbitro, Bogas Doutor no GFC, Vitor No GFC, Vitória de Santo Atal em Janeiro Finalizou o atleta no Mata Leão Parabéns do nosso árbitro Ok? Aplausos OOOH Aplausos 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 Dizemos Aplausos 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 featured Aplausos 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 Atimumi! Por fim, tratando da faculdade,� aprim eso no da frente Chucidade, acércate a gente, bataliza Porque enrolar quem rosa que rumore a canta,tame finaliza Como la finaliza, como la actitud No caso, 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 no caso. Enlouisdia. Segundo mapa! Emberê,am! Boa noite, Boa noite, Boa noite. 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 Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite. Aplausos Aplausos Vamos chamar, vamos convidar para a entrega das premiações representada a clube Fit O Acanta, Silvio de Lima e Iume, os engenheiros representantes da Pumetite. O Acanta, Silvio de Lima e Iume. O Acanta, Silvio de Lima e Iume, os engenheiros representantes da Pumetite. O Acanta, Silvio de Lima e Iume, os engenheiros representantes da Pumetite. O Acanta, Silvio de Lima e Iume, os engenheiros representantes da Pumetite. O Acanta, Silvio de Lima e Iume, os engenheiros representantes da Pumetite. O Acanta, Silvio de Lima e Iume, os engenheiros representantes da Pumetite.